Após 24 anos de relacionamento, Sandy e Lucas Lima não estão mais casados. Os dois anunciaram o término num comunicado conjunto nas redes sociais. Não foi uma decisão fácil, nem impossível. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados, com altas e baixos. Às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal, do mesmo jeito que a gente já foi um, com muito amor, respeito e amizade infinita. Diz o texto, Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997, na época. Ela namorava outra pessoa. Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos, disse a cantora neste ano, em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo. Antes de se casarem, eles passaram por dois términos. O primeiro aconteceu com alguns meses de namoro. No começo, era impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava. A gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra. Não estavam muito apoiando. Relembrou Sandy. Entrevista alguém pode, pode. Em 2002, terminaram novamente, porque brigavam muito. No segundo intervalo, a gente terminou, eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças, explicou a cantora. Sandy e Lucas Lima são pai de Theo, de nove anos.